Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Como é vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2130 de hoje Terça-feira, 23 de outubro de 2012 Vamos avançar Tragédia na Serra Você vai saber logo mais ao longo do jornal Isso foi aqui no Rio de Janeiro Fla e flu fora da licitação do Maraca Essas outras notícias de capa de O Dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Acustíquico A piadinha do dia O Jornal André Amorim começa Agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Contra o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Estados Unidos invade a Argentina Para que Obama e Gordon Brown Estão no jantar na Casa Branca Um dos convidados se aproxima deles E lhes pergunta De que é que vocês estão conversando assim De forma tão animada? Estamos fazendo planos para torcer A guerra mundial Diz Obama Uau! Exclama o convidado E quais são estes planos? Vamos matar Quatorze milhões de argentinos E um dentista Responde Obama O convidado parece confuso E pergunta Um dentista? Por que é que vão matar um dentista? Brown Brown Dá uma palmada nas costas De Obama E exclama E exclama Não te disse? Ninguém vai perguntar pelos argentinos As notícias, por favor E agora, no jornal Andréa Amorim A notícia mais quente do dia Tragédia na Serra Faria no freio É a primeira suspeita dos peritos da polícia Para o acidente com o ônibus da aviação 1001 Que deixou 11 mortos e 19 feridos na rio Tezópolis Resgate Contou com bombeiros de quatro quartéis O motorista Eduardo Fernandes tentou usar o freio de mão Segundo sobreviventes Eles sentiram cheio de borracha queimada E correram para o fundo do vírgula gritando Vai bater! Vai bater! Detais entre as páginas 3 e 5 de um dia O ônibus só parou ao bater em árvore na mata Depois de cair em ribonceira na BR-116 Nas páginas 14 e 15 na sessão Rio de Janeiro A área de novo PP terá investimentos de 220 milhões de reais Nas páginas 44 e 45 na sessão de AD Guerreiros do Alemão inspiram personagens de Salve Jorge Nas páginas 54 e 55 na coluna de Léo Dias Lady Gaga atrará o pai e equipe de 152 pessoas ao Brasil Na página 30 na sessão Rio de Janeiro STF condena Dirceu e Genuíno por formação de quadrilha Na página 12 na sessão Rio de Janeiro Mulher que acusa deputado tem 20 ferimentos 10 deles na cabeça Nas páginas 6 e 7 Flamengo e Fluminense de fora da licitação do Maraca Clubes não podem disputar gestão do maior estágio do país E agora as notícias do site Ufuxico Turma do CQC vai se retratar após piada de mau gosto sobre AIDS O apresentador Marco Luque incomodou uma ONG que ajuda jovens que vivem com doença Uma piada feita no programa Cuxo Que Custar CQC da Band Voltou a dar dor de cabeça à produção Na última segunda-feira, dia 15, segunda-feira passada O apresentador Marco Luque fez um comentário sobre AIDS Que incomodou a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens vivendo com HIV AIDS Após a exibição de uma matéria sobre o mau funcionamento dos setores de achados perdidos O humorista disse as seguintes frases Acho que colocar uma câmera ali é pouco Tinha que botar uma armadilha O cara abre e tinha que ter prédios enferrujados Falando escasso com AIDS E com uma catapulta Aí o cara abre e vai em um monte de prédios A ideia de quando enferrujados na casa Desses filhos da mãe Pra não ser o termo em inglês A RNAJVHA Por sua vez emitiu um comunicado para a direção do programa Informando sobre a gravidade que tal comentário pode causar em jovens Que muitas vezes buscam conforto no álcool ou nas drogas Para lidar com a nova realidade e tentar superar problemas de baixa autoestima O site da ONG informou também Que a produção do CQC informou que haverá uma retratação ao vivo Foi o que aconteceu Houve uma retratação ao vivo Mas não por causa de ameaças Mas sim por conta de uma piada E o pessoal do CQC Pediu desculpas a quem se sentiu ofendido Com a piada Dos pregos aidéticos Muito bem O manifesto Você vai ler no site Caso a matéria da turma do CQC Que vai ser tratada por as pedras de malgócio sobre a AIDS Ainda esteja disponível Você vai no site ofuchip.com.br E lê o manifesto Ok? Juntos em balada Neymar e Bruna Marquezine aumentam rumores de namoro O afer entre o jogador e a atriz Seria começado há um mês Ao que tudo indica Neymar não faz mais parte do time dos solteiros Será? O craque do Santos Teria oficializado Na noite desta quinta-feira Dia 18 O namoro com Bruna Marquezine Atriz da Globo Que estreia hoje Que estreou ontem aliás Segunda-feira dia 22 Na novela Salve Jorge De acordo com O All Sport O afer entre Bruna O afer entre Bruna Que está com 17 anos E Neymar Dia 20 Teria começado há um mês Mas só agora O namoro teria sido oficializado Será mesmo? Que a Bruna Marquezine Nega o namoro Nesta quinta Durante o show da cantora Cláudia Leite No Rio O jogador e a atriz Fomos vistos juntos No camarote Na imagem Neymar dá um abraço carinhoso Em Bruna Que está com o vestido branco A reportagem João Fuxi Que entrou em contato Com a mãe de Bruna Neide Marquezine Mas Ela não atendeu as indicações Para falar sobre o assunto O site também não conseguiu Entrar em contato Com a assessoria de Neymar Nem com o departamento De comunicação do Santos Vale lembrar Que tanto Neymar Quanto Bruna São solteiros Jovens E bem sucedidos Em suas profissões Neymar vive um bom momento Profissional no Santos E na seleção brasileira Bruna Marquezine Fez um comercial Com a Polícia Militar De São Paulo Mas foi em 2003 Que ela Ainda menina Ficou nacionalmente conhecida Aos oito anos Quando interpretou Salete Na novela Mulheres Apaixonadas Da Globo Ainda no mesmo ano Participou do filme Xuxa Abracadabra A atriz depois Fez as tramas América Em 2005 Interpretando o personagem Maria Flor Cobras e Lagartos Em 2006 Com a Lurdinha Desejo Proibido Em 2007 Em que viveu Maria Augusta E Negócio Trachim Em 2008 Interpretando a personagem Flor de Lis Em 2010 Participou da novela A Aguaia com Tezinha Seu último trabalho Na Globo Foi recentemente Na novela Aquele Beijo Onde interpretou A personagem Belezinha Seu primeiro papel Bruna Está no elenco Da próxima novela Da autora Gloria Pérez Intitulada Ou intitulada Salve Jorge Que estreou ontem Segunda-feira dia 22 Na trama Ela vive Ela vive A personagem Lurdinha Uma periguete Moradora Do Morro do Alemão José de Abreu Se livra da barba De Nilo Em Ação Beneficiente O intérprete de Nilo Em Avenida Brasil Participou de um evento No Rio de Janeiro José de Abreu Não via a ódio De se livrar Da longa barba Que cultivou Por causa Do personagem Nilo Em Avenida Brasil Da Globo Pois Em breve O ator Voltará a exibir Um rostinho lisinho Um rosto lisinho O famoso aceitou Em 2013 Renata Molinario Foi flagrada Quarta-feira passada Dia 17 Fazendo um check-in No Santos Dumont Na região central Do Rio de Janeiro A Pani Cat Que foi convidada Para ser a musa Da Mangueira Em 2013 Abriu um sorrisão A notar a presença Do fotógrafo Renata Molinario Foi apelidada A teus integrantes Do Pânico na Band De Renatinha Problema Mulher Maçã Posta foto De calcinha Após ser ionizada Por Val Marquioi Hello A dançarina Mostrou uma sessão De tratamento Em seu corpo Val Marquioi Que publicou Um texto Em seu blog Ionizando o corpo Das dançarinas Mulher Melão E Mulher Maçã Com quem já gravou Uma tese Para o programa Da tarde Ela disse Que as duas Estão fora de forma Em resposta Grace Kelly A Mulher Maçã Postou Nesta quarta-feira Dia 17 Uma foto Em seu Instagram Do antitratamento Em uma clínica de beleza Tudo para mostrar Que seu corpão Está muito bem Obrigado Depois da polêmica Causada Em um momento Beleza Na clínica Bele e forma Cuidando da Big Apple Com a minha fisioterapia Ou minha fisioterapeuta Patricia Martinelli Postou Grace E a última Do jornal André Murinho Jornal cheio de notícias Até o fim Fernando Fernandes Participa de novo Clipe Do Recycle Esportistas famosos Dão depoimento Ou Recycle Como que Exportistas famosos Dão depoimento Em novo Vídeo Da banda A banda Recycle Contou com Um time de peso No clipe De sua nova música Vou seguir em frente O ex-BBB E atleta Paralímpico Fernando Fernandes Fernando Scherer Oscar Schmidt Lázaro Rael e Clodoaldo Silva Dando uma lição De superação E depoimentos Inseridos no vídeo A banda A banda escolheu Esportistas famosos Para exemplificar o tema Do single Que fala de superação E vitórias O novo clipe Será lançado Com grande festa Quer dizer Foi lançado Com grande festa Quinta-feira Dia 18 Em uma cervejinha Em uma cervejaria E atleta E atleta E atleta E atleta E atleta O menos Em uma cervejinha De confession E atleta E atleta Legenda por Sônia Ruberti